Parolê! Parolê! Marinha dos povos, estamos! 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 Em oração, meu pai, pode ser eu a cabeça por Pra retornar aos passos de um piú Tu já não fez uma castilha na rua O teu samba continua onde é boa a tua voz Oh mestre, mesmo proibido olhar por nós Não estamos sós, o ar é cruzinhada Abriu os caminhos, deixo da bachada de volta pro rio Vem busca a vitória, não tem ninguém branco Laroiê, baila e corno dos santos, guarda e cruzinhada Abriu os caminhos, deixo da bachada de volta pro rio Vem busca a vitória, não tem ninguém branco Laroiê, baila e corno dos santos, guarda e cruzinhada Abriu os caminhos, deixo da bachada de volta pro rio Vem busca a vitória, não tem ninguém branco Laroiê, ei Laroiê, baila e corno dos santos 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 Obrigado.